Já chegou o momento de colocar o MPLA no banco e a UNITA no campo. Quando eu tive no Bailuno em 1996 com o Dr. Jonas Savimbi, o presidente Savimbi me perguntou se eu acredito em plantas e em raízes. Eu disse que sim. Quer dizer, este vento, esta chuva é para limpar a maldade que o MPLA quer colocar em cima da UNITA. Já que nós da UNITA acreditamos na nossa medicina tradicional, ou vai por bem ou vamos ganhar com o feitiço. Em 2022, UANDA vai ser limpa e químico governador do UANDA. Votar na UNITA, sim, 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 sim. Não empelar, não, 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 não. Vamos repetir. Votar na UNITA, sim, 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 sim. Não empelar, não, 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 não. Adverto, sim, 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 sim. Não, 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 não. Este é o poder da UNITA, o poder da conquista, Chayala, estamos juntos. Viva o presidente do nosso partido, Engenheiro Adalberto Costa Júnior. Viva o presidente do nosso partido, Engenheiro Adalberto Costa Júnior. Viva, Jura. Viva, Jura. 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 Viva, Lima. Viva, Lima. 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 Iê, iê, iê. Iê, iê, iê. Muito obrigado. É com enorme honra e satisfação que tomo a palavra no 50º aniversário do nosso partido. 55º aniversário do nosso partido. A UNITA faz hoje 55 anos. Não são simples 55 anos. São nove anos de combate contra o regime colonial. Morremos com os portugueses do nosso país. Foram 55 anos de resistência contra a ditadura angolana. Acabamos com o monopartidarismo. Acabamos com a economia planificada. E instauramos em Angola o multipartidarismo e a democracia. É fruto dos 55 anos de existência da UNITA. Eu quero, em particular, neste ano, dirigir uma juventude. Em especial, a juventude. Porque a juventude tem um papel decisivo neste momento que o nosso partido e o nosso país está a atravessar. Nós estamos a viver o período de pré-campanha eleitoral. Significa que a juventude tem, hoje, mais do que nunca... Significa que a juventude tem, hoje, mais do que nunca, de assumir o seu papel de mobilização. Para mobilizarmos, temos que saber o que dizer ao povo. O que é que a jura tem de dizer ao povo? A jura tem de dizer ao povo que o nosso país é rico. Que o nosso país tem enormes potencialidades. Mas o nosso povo é pobre. O nosso povo é pobre porque o MPL é corrupto. O MPL é déspota, o MPL é racista e é um partido xenófobo. E que, aposta na UNITA, vai reveter a página de Angola em 2022. Com a UNITA e o engenho Alberto Costa Júnior no poder. Muito obrigado, juventude.